Oi Sate, lança, o alfa do Mandela, que só lança as puras Lança, 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 lança Elas querem o Sate Marconé, esse é o GFBC É que tá todo mundo louco, tá todo mundo louco Lancei o lança perfume pra navinha de 18 Tá todo mundo louco, tá todo mundo louco Lancei o lança perfume pra navinha de 18 Já que gosta de transa, usa no droga, então vou te ensinar Uma putaria, toma fora o lança Enquanto eu vou por cima, vai pra fora o lança E sem dia da salina, lança, 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 lança Eu nunca vi um baile de favela não ter wish que não ter trança Traz o lança, traz o lança, traz o lança Que o pente é certo, traz o lança, traz o lança Que o pente é certo, traz o lança, traz o lança Que o pente é certo, traz o lança, traz o lança Que o pente é certo, traz o lança, traz o lança Que o pente é certo, traz o lança, traz o lança Que o pente é certo, traz o lança, traz o lança Que o pente é certo, traz o lança, traz o lança Lançar pra mim que as novinhas se ensaiar Dá uma bafora de jogueiro pra carne Então bafora, bafora, bafora piranha Dá uma bafora de tu sai com as pernas Então bafora, bafora, bafora piranha Dá uma bafora de tu sai com as pernas Então bafora, bafora, bafora piranha Dá uma bafora de tu sai com as pernas Traz o lança, braça,��raça Traz o lança, traz o lança Traz o lança, braça, traz o lança Trez o lança, traz o lança Que a cliente acerta Traz o lança, braça, bafora E se eu já é FDC, o oufá do modelo E só lança as puras E se eu já é FDC, o oufá do modelo E se eu já é FDC, o oufá do modelo Acho que é o site Marconex